Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de abril. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, a gente tá bem pertinho dos meus inscritos, eu tô super feliz, não vejo a hora. E se vocês quiserem comprar algum dos livros citados nesse vídeo, eu sempre deixo o link deles de compra aqui embaixo no box de descrição. E se você for comprar pra me ajudar, porque você não vai pagar nada além do que você já ia pagar, mas usando o meu link eu ganho uma pequena porcentagem, que é a Amazon que me dá por ter vendido basicamente o livro, e vocês têm que fazer toda a compra através de uma aba só, ou seja, vocês clicam no link e fazem tudo naquele link, porque eu vejo que vocês clicam bastante, mas quando eu vou ver lá, muitas compras não são computadas, então talvez seja isso, não abram outras abas, tentem fazer tudo numa aba só, se vocês forem comprar pelo meu link com a intenção de me ajudar. Então vamos lá, já estamos em maio, meu Deus, esse ano está voando, e abril foi o mês dos infernos, foi um mês bizarro, eu tinha feito uma tibiar muito grande, projetos e tudo mais, e olha, não foi muito bem o que aconteceu. De sete livros, agora eu consegui lembrar de todos os livros, porque esse mês foi uma loucura. Então primeiro eu vou começar a falar, né, como eu sempre falo, dos livros que eu li, e aí no final eu falo dos livros que eu não consegui ler. Eu comecei o mês muito bem lendo o mais novo lançamento da Brittany C. Cherry no Brasil, que é o livro Vergonha, que eu li a versão em inglês, que chama Disgrace, e foi incrível, eu já liberei resenha no canal, inclusive, tem uma resenha bem legal, e é um livro que vai contar sobre o relacionamento, obviamente, vai ser um romance dramático, em que um casal, né, eles ficam se separando, eles já são casados, e a nossa personagem principal, que é a Grace, ela vai voltar para a cidade dela, Natal, e lá ela vai conhecer o mocinho, que eu não vou lembrar o nome, mas que é o bad boy da cidade, a ovelha negra da cidade, e eles vão se apaixonar, e eles vão crescer juntos, eles vão se autodescobrir, é um livro maravilhoso, cinco estrelas, eu super indico, e se tornou o meu favorito da autora, que eu li já há uns quatro, acho que foi o meu quarto livro dela, e é o meu favorito, eu estou completamente apaixonada por essa história. E seguindo o mês, eu li o Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sachs, é um livro estranho, é um thriller psicológico, que vai se passar lá na Suécia, e a gente vai conhecer um casal, que aparentemente ele é perfeito, né, eles são casados, estão morando lá mais ou menos um ano, e estão vivendo uma vida perfeita, porém, de perfeito ali, só as aparências, eles são casal com um bebê, e aí a melhor amiga da mulher vai lá passar uns dias, uns bons dias, na casa deles na Suécia, e ela vai começar a ver que as coisas não são tão perfeitas como eles querem aparentar. E aí vai ser um thriller, né, a sorte desse livro, assim, é que ele é curto, ele tem 268 páginas, a escrita é bem boa, eu gostei bastante, porque ela é muito rápida, narrativa fluida e tudo mais, mas, apesar de ser um livro que eu gostei, assim, eu indico pra pessoas mais iniciantes no gênero de thriller, eu fiz resenha e já tá liberado no canal, ainda assim não foi um final surpreendente, nem nada demais, pra saber mais, clica lá no vídeo, mas foi uma boa leitura, e eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro aqui. A terceira leitura do mês foi o Sem Você Não É Verão, da Jenny Han, esse é o segundo livro da trilogia Verão, e eu não vou abordar sinopse nem nada pra não ser spoiler, né, mas a gente vai continuar acompanhando a Belly aí nas suas trajetórias, eles tiveram uma perda nesse livro aqui, e aí vai falar muito sobre luto, sobre perda, sobre mudanças mesmo na vida, sobre as coisas não serem como você espera que elas sejam, e eu achei o livro mais profundo exatamente por isso, e eu gostei, tem resenha também no canal Já Liberada, esse livro aqui eu achei melhor que o primeiro, eu dei 4 estrelas e meia. E eu tô animada pra ler o último, assim, não é o livro que eu vou ler no mês que vem ainda, mas acho que junho já vai estar pra eu encerrar essa trilogia. O quarto livro que eu li no mês foi o Romance de Época, e foi o Esse Duque é Meu, da Heloisa James, ele é o quinto e último livro da série de contos de fada, e é o mais novo lançamento dela aqui no Brasil, e foi uma história que eu amei, vai contar a história sobre duas irmãs, que são irmãs gêmeas, só que a mais velha, ela tá prometida pra um cara que vai ser duque, né, por enquanto ele é um marquês, mas quando o pai dele morrer ele vai ser duque, e ela é prometida pra ele desde sempre, ele é um pouco mais novo que ela, e ele tem um leve retardo mental, não é um retardo, é um atraso mental, vamos dizer assim, e eles não são apaixonados, né, ele não tá nem aí pra ela, assim, como, com desejo, como mulher, e ela também não tá nem aí pra ele, eles são apenas amigos, mas que acabam acatando, né, essa decisão dos pais, até o momento que ela vai conhecer um duque, que na verdade seria o pretendente da irmã dela, gêmea, que ela tava, elas tão planejando pra que a Georgiana, que é a irmã mais nova, fosse se apresentar pra esse duque, esse duque gostasse dela, né, pra fazer uma proposta de casamento, e a Georgiana conseguisse se tornar duquesa, só que nesse meio tempo, ela, que é a principal, e o duque não acabar se apaixonando, e aí tem a Georgiana, que é a irmã dela, e tem ela sendo prometida pelo outro lá, pro outro futuro duque, e é muito bom o livro, o primeiro 50% eu amei, eu achei perfeito, e aí os outros 50% eu achei que não foram tão bons, achei um pouquinho maçante, mas eu dei 4,5, tô muito ansiosa pra ler os outros dois livros que faltam dessa série, e já tem resenha, já tem resenha também desse livro já liberada no canal. E aí depois de ler o romance de época, gente, eu tentei ler o livro Ninguém Pode Saber da Karen Slaughter, que tava na minha tibiar, e eu tava super ansiosa, porque eu amo a autora e tudo mais, comecei a ler, e, meu Deus, eu achei todo mês, será que todo mês eu vou abandonar livro esse ano? Porque tá tenso, eu abandonei o livro, porque eu achei mega chato, nada acontecia, os capítulos eram imensos, era tipo um capítulo de 25 minutos de leitura pelo Kindle, e assim, foi muito sem história, apesar da escrita não ser ruim, porque a Karen Slaughter era maravilhosa, tava muito maçante, nada acontecia, e não parecia realmente ser um livro escrito pela autora que eu tanto amo. E aí eu cheguei em quase 60% do livro, e tava mega maçante ainda, e aí começou a entrar numa ressaca já, e eu falei, não, vamos parar agora, e aí eu peguei meu próximo livro, que foi o que me salvou da ressaca, que foi o livro Cretino Abusado, da Penelope Ward, com a Vickiland, eu já tinha lido Amor Imenso, da Penelope Ward, mas eu nunca li nada da Vickiland solo, e aí eu via muitas pessoas falando super bem desse livro, que é um New Adult com uma pitada, né, hot, mas não era nem tão hot assim, mas é um New Adult muito maravilhoso. E agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas vai contar a história de uma mulher, que tá indo em direção da Califórnia, ela tá no carro dela, dirigindo em direção da Califórnia, e ela para numa dessas lojinhas, assim, na estrada, e ela acaba conhecendo o mocinho da história, que é um Cretino Abusado, que é um cara que ela acha maravilhoso e tudo mais, e por percalços, assim, do caminho, ela vai acabar dando carona pra ele, e ele propõe uma aventura com ela, nesse caminho até o destino dela, e obviamente que eles vão acabar desenvolvendo sentimentos, mas tem uma história muito maior por trás disso, que vai surpreender, e meu Deus, teve um acontecimento, assim, nessa história, que eu fiquei chocada, porque eu não tava esperando, e é muito mais profundo, foi muito mais profundo do que eu pensei que era, muito por conta das capas, gente, por isso que eu falo a importância de uma capa, porque essas capas com homem sem hindus, ou, sei lá, esse nome, Cretino Abusado, sabe, essas coisas, hindus, que é um livro hot, e a gente perde essas histórias maravilhosas, então eu tô muito feliz de ter dado uma chance, porque foi um livro cinco estrelas, e eu tô muito ansiosa pra ler tudo, realmente, que a Penélope lançou aqui no Brasil, e depois começar a ler os livros solo da Vickiland. Depois eu li A Mão Que Te Alimenta, de AJ Rich, que são duas autoras que se uniram pra escrever esse thriller, que também tem resenha no canal, eu já liberei tudo quanto é resenha, e vai ser um thriller psicológico, que a gente vai conhecer a nossa personagem principal, que hoje eu tô péssima com nomes, mas ela chega em casa, e ela abre a porta, ela tem cachorros, ela tem um pitbull e um outro cachorro, e aí ela vê que tá alguma coisa meio estranha, os cachorros estão manchados de vermelho, e quando ela chega no quarto, ela vê o noivo dela dilacerado, e tudo indica que os cachorros que dilaceraram, e ela não imagina o porquê, porque os cachorros são super carinhosos, nunca tiveram problema nenhum, e aí ela vai acabar indo em busca da família dele, pra avisar o que aconteceu, e ela vai descobrir que aquele cara, que era o noivo dela, que ela ia se casar, não é muito bem o cara que ela conhecia, ela vai descobrir muitas coisas, e o thriller vai ser abordado nessa temática mesmo, e foi um thriller que eu gostei, eu achei legal, achei que a narrativa é muito fluida, eu li super rapidinho, não é surpreendente, porque é bem óbvio que vai acontecer, e eu achei que pecou um pouco na construção de personagens, mas foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque eu achei bem interessante. E o último livro do mês, que eu consegui ler, que tem livro em andamento, gente, pelo amor de Deus, foi o 9 Desconhecidos da Liane Moriarty, eu tava tão afim de ler esse livro, que vocês não têm uma ideia, era um dos livros mais esperados por mim pra esse ano, e eu não assinava a Intrínsecos, quando ele foi liberado só pra Intrínsecos, eu tive que esperar ser lançado normalmente nas livrarias, pra conseguir comprar o e-book, e posso dizer que foi um pouco decepcionante. Ainda não tem resenha liberada, eu ainda vou gravar essa resenha, ainda tenho que sentar e pensar um pouco, pra formular essa resenha, porque não é um livro muito fácil de resenhar, e eu libero pra vocês logo menos, então já se inscreve no canal. Mas é um livro, basicamente, que vai contar a história de nove pessoas, que elas vão pra um spa, que chama Tranquilum House, que é um spa que promete, né, que eles vão sair de lá, novas pessoas, cada um vai por um problema diferente, e nossa visão central é a Frances, que é uma mulher já de meia-idade, que é uma autora renomada de livros de romance, mas que está tendo um momento muito ruim na carreira, o novo romance dela ninguém quer comprar, e falam que é fraco demais, e aí ela recebeu uma review negativa, e tá super chateada, e também ela se ferrou no âmbito de relacionamentos, sofreu uma desilusão amorosa tremenda, então, ela vai ser a nossa visão central, por mais que seja um livro em terceira pessoa, ela é a que mais narra, né, vamos dizer assim, é mais na visão dela, mas o que acontece com esse livro, gente, que eu achei muito parado, não querendo fazer uma resenha, mas só falando rapidinho, é que não acontece basicamente nada, prometeram um thriller, e não aconteceu esse thriller. É basicamente o livro inteiro construindo personagens, e eles se autodescobrindo, e você vendo isso acontecer, esperando mais e mais e mais. E é um livro de 420 páginas, sabe? Então, é um livro que eu dei 3 estrelas e meia, porque eu esperava muito mais, por mais que eu amo a Liane Moriarty, foi o livro mais fraco dela, mas eu tenho resenha, já tô me prolongando aqui, eu vou liberar a resenha falando bonitinho, tudo que eu achei, os pontos negativos, e os pontos positivos, que obviamente também tiveram. Mas que foi uma decepção pra mim, foi porque eu esperava muito mais. E aí, falando dos livros que eu não consegui terminar, porque esse mês foi uma loucura total, gente, minha rotina mudou, eu comecei a trabalhar num novo emprego dia 15, então, assim, e eu tava em veda, então não deu tempo mesmo. Eu estou na metade, 50% de ponte, que foi aquele último livro lançado pela Intrínsecos, que foi do mês de abril, né? Já lançou de maio, já tem unboxing do de maio, vou deixar linkado, mas de abril... Oh, Deus! Sem palavras, porque tá muito difícil ler, tá bem difícil ler, por mais que a diagramação seja maravilhosa, o livro é lindo, que história chata, que história que nada acontece. Tô, assim, tá travada aqui na minha guela, tô tentando engolir esse livro, e eu não sei quando eu vou terminar, mas enfim. E aí tinha dois projetos... Não, e aí faltou também um livro só da minha tibiária, que eu não consegui nem pegar pra ler, que foi o Solta-me-a-ma-estrela, não consegui porque não deu tempo, eu queria muito ter lido, mas não deu tempo, e eu acabei não colocando ele na minha tibiária de maio, porque eu pensei que eu ia conseguir ler em abril, e eu não sei o que eu vou fazer quanto a ele. Mas eu tinha dois projetos, que era uma leitura conjunta de Orgulho e Preconceito, e o Outlander, que eu ia ler e fazer vlog. Quanto a Orgulho e Preconceito, consegui ler, tipo, 40% do livro só, gente, eu não sei porquê, eu não consegui... Eu travei, porque eu já tava com a rotina super corrida, queria dar prioridade pra minha tibiar, mas não deu, travei, e pelo que eu sei, as meninas também travaram, todo mundo travou, não tô tendo vontade de continuar, mas quem sabe um dia eu continuo, mas por enquanto tá parada. E Outlander é um livro que eu tô muito afim de ler, e eu quero muito fazer vlog pra vocês, mas eu não tive tempo de começar, ele é um livro mega grande, que eu quero dedicar, então, por mais que eu não tenha colocado ele na minha tibiar de maio, talvez eu comece já em maio, aos pouquinhos e vou gravando pra vocês, ao longo da minha trajetória lendo esse livro, mas vai sair em algum momento, o vlog de Outlander vai sair, agora de orgulho e preconceito não vai, porque, né, eu até comecei a gravar, mas tá na metade, então não dá, porque eu não vou continuar lendo agora esse livro, porque não tá rolando. Então essa foi minha lista de livros lidos e livros começados, essa bagunça que foi o mês de abril, eu espero muito que o mês de maio seja melhor pra mim, porque tem livros muito bons na minha lista, que aliás, se você não viu já meu vídeo de tibiar de maio, já vou deixar linkado aqui, pra vocês conferirem, e eu quero saber de vocês, me conta aqui embaixo o que vocês leram no mês de abril, eu vou amar saber. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo! E até o próximo!